pela falta, assim, de um direcionamento mesmo, de um ensino explícito, né, sistemático, de um ensino bem instruído, do que o professor precisa, de fato, realizar ali com as crianças, porque o que que acontecia, assim, eu acredito que na maior parte das escolas fazíamos, né, eu falo por mim também, porque eu venho do chão de sala de aula e muitas vezes era isso que acontecia comigo, eu fazia, mas eu não sabia, às vezes, o que fazer, por que fazer, como fazer. E hoje não, hoje nós temos consciência disso e nós sabemos que qual o caminho a seguir, qual o caminho para chegarmos mais rápido naquele resultado que nós esperamos, então é assim, tudo muito mais fácil, né, clareou muita coisa e então a gente sabe, de fato, o que é necessário fazer, por que precisamos fazer e como devemos fazer.